DJ Rio do Marley DJ Rio do Marley Roça, roça, roça Roça, mulher em mim Roça, 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 roça Pai, Josué Em nome de pai, marca de um lado, sumara de dentro DJ Rio do Marley Ela chega no bom rosto um dia pra mexer, pra mexer Ela desce o domingo, é, quer descer, quer descer A caixão da ela, que ela quer beber, é beber O que nós estamos de ver com o ai, o ai vê, o ai vê Vou dançar com ela, com outra pressão A noite quando eu derrama suor Vai te amassar aqui no seu morro, vai te amassar aqui no seu morro Vai te amassar aqui no seu morro, vai te amassar aqui no seu morro Aí o bicho pega, vem que a noite é nossa E rosa é o palco do pai, vai começar o rosa, rosa Rossa, rosa, rosa Nossa mulher em mim, rosa, 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 rosa Rosa no corrazinho, rosa, 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 rosa Nossa mulher em mim, rosa, 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 rosa Rosa no corrazinho É o nome de Tornadeiro, Sérgio Alvaro Sérgio Alvesco Olha o rei cheiroso, menino Para a fortíssima forró É fume cheiroso, a mulherada diz Mas que rei gostoso, o sol anda na mona É fume cheiroso, a mulherada diz Mas que rei gostoso É fume cheiroso, a mulherada diz As que vêem goçoso, só manda a namora E perfume cheiroso, a mulher adoriz As que vêem goçoso Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí E não se gostou de morrer, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí E não se gostou de morrer, e não se gostou de morrer, e não se gostou de morrer E não se gostou de morrer, e não se gostou de morrer Especa o rei É fume cheiroso, a mulher abadiz As que cantou graçoso Soa da namora de É fume cheiroso, a mulher abadiz As que é rei goçoso É fume cheiroso, a mulher abadiz As que é rei goçoso Soa da namora de É fume cheiroso, a mulher abadiz As que é rei goçoso Oh, rei, oh, rei, oh, rei, oh, rei, oh, rei E os ingaçados em Mardi D Olha o rei, olé Oh, rei, oh, rei E os ingaçados em Mardi D E o receito, rei E os ingaçados em Mardi D E os receitos é Agora lugindo minha TROS A Switch Começa uma certa Se liga aí menina, essa aqui é pra você Quero ter recodado e passar geral mexer Esse som é importante, eu sei que vai gostar A dancinha é diferente, vem que eu vou te ensinar Chama-ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná Chama-ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná-Ná Se liga aí menina, essa aqui é pra você É o meu teu requetado e que faz a geral mexer Ainda se determina, esse senta vai gostar A dancinha aí, meu filho, que eu vou te ensinar Chama na cataca, chama na cataca Chama na cataca, chama na cataca É o seu ícubre, que eu sou os guia, vou te ensinar Chama na cataca, chama na cataca É o meu forro sério mandone, meu forro sério chinês E essa aqui é mais um do meu parceiro, Carlinhos do Chocolate Vai pescador Em nome de Spike Produções Vamos lá Quando eu entro no forró, Entro mesmo sem medo, sem dó Entro logo uma morena Chama pra dançar forró Esse chamebrão de mais A gente vem pra frente e pra trás Um valor e uma morena É assim que a gente faz Quando eu entro no forró Entro mesmo sem medo, sem dó Entro logo uma morena Chama pra dançar forró Esse chamebrão de mais A gente vem pra frente e pra trás Uma lona e uma morena, é assim que a gente faz Ai, 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 papai, ai, ai, mãe, papai Uma lona e uma morena, é assim que a gente faz Ai, 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 papai, ai, ai, mãe, papai Uma lona e uma morena, a pariga não pode mais Sucesso garantido, potência do barro Chega mais pra conferir Potência do barro Quando eu entro no forró, entro mesmo sem medo, sem dó Pego logo uma morena, chamo pra dançar forró Esse chamego é bom demais, a gente vai pra frente e pra trás Com uma lona e uma morena, é assim que a gente faz Quando eu entro no forró, entro mesmo sem medo, sem dó Pego logo uma morena, chamo pra dançar forró Esse chamego é bom demais, a gente vai pra frente e pra trás Com a glória e uma morena, é assim que a gente faz Ai, ai, mata pai, ai, ai, mata pai Com a glória e uma morena, é assim que a gente faz Ai, ai, mata pai, ai, ai, mata pai Com a glória e uma morena, a barrigada é bom demais Ai, ai, mata pai, ai, ai, mata pai Com a glória e uma morena, é assim que a gente faz Ai, ai, mata pai, ai, ai, mata pai Com a glória e uma morena, a barrigada é bom demais E esse aqui é mais um do meu parceiro Carlito Chocolate E esse aqui é um bando especial pro seu Mendes E pra esse véio eu acho Meu véio por você O véio eu acho A minha banda estourou Tocando a pesadinha O véio tá animado Dançando com as novinhas Minha banda estourou Tocando a pesadinha O véio tá animado Dançando com as novinhas Quando ele chega Sucesso garantido O véio pega as novinhas Vai falando no ouvido Quando ele chega Sucesso garantido O véio pega as novinhas Vai falando no ouvido Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Quer namorar, novinha? Eu quero sim, quer beijar a novinha Eu quero sim, o que tá querendo é a chibata do véio Chibata do véio, chibata do véio Mas não via, tá querendo é a chibata do véio Chibata do véio, chibata do véio Mas não via, tá querendo é a chibata do véio Bora pescadão, até hoje Eu não me disparei pra não sou isso A minha banda estourou, tocando a pesadinha O velho tá animado, dançando com as novinhas Quando ele chega, sucesso garante O velho pega as novinhas, vai falando no ouvido Quando ele chega, sucesso garante O velho pega as novinhas, vai falando no ouvido Porque não sabe a novinha, eu quero sim Porque não sabe a novinha, eu quero sim Porque não sabe a novinha, eu quero sim Ela tá querendo é a chibata desse véio Chibata do véio, chibata do véio As novinhas tá querendo é a chibata do véio Vai pescador! Sucesso garantindo o potência do porra Chega mais pra convir! Vem pescador! Mais uma pra você curte dançar Em nome de Spike Produções Menina fozeira Vem dançar comigo, mulher Vem dançar comigo, mulher Vem dançar comigo É uma rua loteira Vem dançar comigo, mulher Vem dançar comigo, mulher Meia noite, o salão já tá lavado Vem dançar comigo, mulher Vem pescador! Aonde é seu chego, junto eu tô lá As meninas vão dançando E usam que eu fico olhar Menina fozeira Vem dançar comigo, mulher Vem dançar comigo, mulher Vem dançar comigo, mulher É uma rua loteira Vem dançar comigo, mulher Vem dançar comigo, mulher Vem dançar comigo, menina fozeira Vem dançar comigo, mulher Vem dançar comigo, mulher Vem dançar comigo É uma rua loteira Vem dançar comigo, mulher Vem dançar com... Aonde é meu pescador? Pra você curte dançar Tem potência É sucesso garantido Mantindo potência B povoa B B Menina fozeira Vem dançar comigo, mulher Vem dançar comigo, mulher Aonde essa eu chego junto e outro lado As meninas vão dançando e os homens ficam olhados Menina forrozeira, vem dançar comigo, mulher Vem dançar comigo, é borrada o timeira Vem dançar comigo, menina forrozeira Vem dançar comigo, é borrada o timeira Vem dançar comigo, mulher, vem dançar comigo Vai pescador! Opa! Ei, despacho, que é longe! Vai pescador! Vem dançar comigo, é borrada o timeira E tem que ter o rolo na galera sua Vai dançar a garradinha até o dia carinha Tem que ter o rolo na galera sua Vai dançar a garradinha até o dia carinha Vou pegar a porta e não levar a boca E não sair a palaioca Eu sei que eu te amo aqui E morro pra deixar E tem que ter o forró Pra galera soar Vai dançar a garradinha Até o dia da liga E tem que ter o forró Pra galera soar Vai dançar a garradinha Lá meu parceiro, eu gosto Ô Patrícia Tem o que vai mercadinho Lá o nosso maré E tem que ter o forró Eu vou chutar do dia Vai dançar a garradinha Até o dia da liga E tem que ter o forró Pra galera soar Vai dançar a garradinha Até o dia da liga Vou pegar a porta e não levar a boca Tem que dançar a palaioca Dois gringos, dois gringos Tem que ter o forró Vai dançar E tem que ter o forró Pra galera soar Vai dançar a garradinha Até o dia da liga E tem que ter o forró Pra galera soar Vai dançar a garradinha Até o dia da liga E tem que ter o forró Pra galera soar Vai dançar a garradinha Até o dia da liga E tem que ter o forró Pra galera soar Vai dançar a garradinha Até o dia da liga Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Vim no meio da festa, subiu o coitão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Vim no meio da festa, subiu o coitão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Pega a roupa, não dá pra curtir o desejão Morena, Morena vai, Morena Vou-te fazer suar Vou-te fazer suar Sucesso para o Terça do Corró Bala, seu piscerado, vale o máximo seu rosto, coordenadora sua jovem voz Que dança é essa que essa galera tá dançando, é carimbo Chiqui-chiqui-chiqui do cidadão dela, daquí-lube do palá para o dela Chiqui-chiqui do cidadão dela, daquí-lube do palá para o dela Que dança é essa que essa galera tá dançando, é carimbo Chiqui-chiqui do cidadão dela, daquí-lube do palá para o dela Ciga, 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 cala Ciga, 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 cala, 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 cala Ela atravessou sozinha na cor do meu faceiro Pra cagar na sua cintura e palançar o seu cabelo Mesmo assim, eu vou enxergar Pra vó na binota Vou agarrar na sua cintura e seu cabelo Eu vou pujar Morena, morena vai, morena Morena, morena, morena Morena vai, morena, vem dançar Morena, morena vai, morena Morena, morena, morena Vou te processuar Estão passando por você e o Matheus Essa é a nossa amiga Nunes Alô, Alcena Essa aqui é a mais ouro que a Alcena vai custar em primeira mão, hein? Sucesso que fizeram Toma! Ei, toma! E aí? Toma! Ei, toma! Ei, vai! Toma! Ei, toma! E aí? Toma! Ei, toma! Devagarinho, devagarinho E vai sentando no colinho do barril Vá, famílio! Devagarinho, devagarinho E vai sentando no colinho do barril E aí? Maredão que é maredão Tem que dar camiseirão Maredão que é maredão Tem que baratar danção Maredão que é maredão Tem que dar camiseirão Paredão, paredão que é paredão Respeito e batista legal E no meu parceiro rochete da cebola E na torre de adoração Jovem, meu parceiro rochete da cebola Toma! Vem, toma! Toma! Vem, toma! E aí? Toma! Vem, toma! Toma! Vem, toma! Vem, mexe! Devagarinho, devagarinho Devagarinho E vai sentando no colinho do barril Devagarinho 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 E vai sentando no colinho do barril Vem, toma! 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 Essa é a menina corroseira, a louvinha, o nome potência do borró Borró pra ser bom, tem que ser pereou A bola vai chamando e a poeira levantou A mulher é daqui que a bolas querendo dançar Potência vai calcando, o borró vai começar Essa é a pra ser bom, tem que ser pereou A bola vai chamando e a poeira levantou A mulher é daqui que a bolas querendo dançar Potência vai calcando, o borró vai começar Eero, 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 povo coce a piseiro Eero, 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 povo coce a piseiro Potência vai calcando, respeite o desmadreiro Eero, 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 povo coce a piseiro Ero, 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 porro pra ser parceiro Ero, 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 porro pra ser parceiro Patrícia vai cacana, meu nome de MP Moda Fitness Eu falei MP Moda Fitness Porro pra ser bom, tem que ser feio A banda vai chamando e a doeira levantou A mulherada que 개tonas querendo dançar Patrícia vai cacana, o apelo já vai cacana Oh, pra ser bom, tem que ser feio A banda vai chamando e a doeira levantou A mulherada que 개tonas querendo dançar Patrícia vai cacana, o apelo já vai cacana Ero, 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 porro pra ser parceiro Ero, 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 porro pra ser parceiro Ero, 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 porro pra ser parceiro Patrícia vai tocando, respeite o desvadeiro Ero, 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 povo, cansa do piseiro Ero, 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 povo, cansa do piseiro Ero, 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 povo, cansa do piseiro Patrícia vai tocando, respeite o desvadeiro A meu forro será missão A meu forro será moçada Moçada aqui com o Chaco, vai a patrícia do forró Ero, 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 ero Ero, 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 ero Ero, 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 ero Quando ela entrou no salão, me preparei pra olhar Meu gigado lindo, maneiro, beijo levado no teu olhar O salão eu te encontrei, ela começou a dançar Agora que eu te be 신, eu comecei a rabalar Quando ela entrou no salão, me preparei pra olhar Vem chegar no lindo manetinho, beijo levado do teu olhar No salão eu te encontrei, ela começou a dançar Agora não te vejo, eu comecei a falar A caixa é bola, a caixa é bola A caixa é bola, a caixa é bola Mexe, a bola, mexe, a bola, mexe, a bola, mexe Mexe, a bola, mexe, a bola, mexe, a bola Mexe, a bola, mexe, a bola, mexe, a bola, mexe Mexe, a bola, mexe, a bola Cuidado hein! Quando eu cheguei no salão, me preparei pra olhar Eu chegava lindo, maneiro, mesmo levado no teu olhar No salão eu te encontrei, e eu comecei a dançar Agora que eu te vejei, eu comecei a dançar lá Quando ela entrou no salão, me preparei pra olhar Eu chegava lindo, maneiro, mesmo levado no teu olhar No salão eu te encontrei, e eu comecei a dançar Agora que eu te vejei, eu comecei a dançar A caixa é bola, a caixa é bola, a caixa é bola, a caixa é bola Em nome de Boni fica só tem umas pães, meu parceiro Boni Eu nasci lá com certeza, me criei dentro do mato, senti o cheiro do gato Preciso tudo dos vaqueiros, hoje eu sou acostumado Minha vida é vaquejada, ótimo pra começar E é que é vaqueiro, que tanto foi na carreira E taca a pontuação, os braços que acariciam e que batam foi no chão Não tem diferença não Pra ser bom de vaquejada, só precisa em Deus ter fé E amar a vida de gato, pra tudo que volta a pegar Não tem diferença não Não tem diferença não Pra ser bom de vaquejada, só precisa em Deus ter fé E amar a vida de gato, pra tudo que volta a pegar Não tem diferença não Em casa de vaquejada, a polícia é uma primeira Quando bota o gol no chão, com a tomada de cera E eu vim botar o vaqueiro Arrocha uma pareia, mas o povo vai sentir O cheiro puro da areia, mas tanto foi na carreira E vai acabando a ação, os braços que acariciam e que batam foi no chão Não tem diferença não Pra ser bom de vaquejada, só precisa em Deus ter fé E amar a vida de gato, pra tudo que volta a pegar Não tem diferença não Não tem diferença não Pra ser bom de vaquejada, só precisa em Deus ter fé E amar a vida de gato, pra tudo que volta a pegar Não tem diferença não Em nome de MB, Bada Fitness Eu falei MB, Bada Fitness Bada Fitness Bada Fitness Bada Fitness Bada Fitness Não tem diferença não Pra ser bom de vaquejada, só precisa em Deus ter fé E amar a vida de gato, pra tudo que volta a pegar Não tem diferença não Não tem diferença não Pra ser bom de vaquejada, só precisa em Deus ter fé E amar a vida de gato, pra tudo que volta a pegar Não tem diferença não Não tem diferença não Pra ser bom de vaquejada, só precisa em Deus ter fé E não tem jantar, eu te marmoraria Eu falei jantar, eu te marmoraria Eu falei jantar, eu te marmoraria Sucesso, potência A magia do forró, montagem ou povão Vai crescendo, vai reanter, arregaça nesse salão Como a mais gostosa, a potência é demais A mais gostosa no forró, pra lhe mostrar como é que faz E joga os braços pra frente Algum dia pra trás Agora desce gostoso É assim que se faz Joga as mãos pra lá sempre Vai descendo o forró Vai descendo a continha E vai descendo até o chão E legal, de quem vem Lá quando tudo me parece Escolhe o master A magia do forró Contagiou o forró Vai descendo, vai mexendo Arregaço nesse salão Com a mais gostosa A mais gostosa do forró Me mostra como é que vai E joga os braços pra frente Algum dia pra trás Agora desce gostoso É assim que se faz Joga as mãos pra cima Vai descendo o forró Vai mexendo a continha E vai descendo até E joga os braços pra frente Algum dia pra trás Agora mexe gostoso É assim que se faz Joga as mãos pra cima Vai dançar o forró Vai dançar o forró Vai mexendo a continha E vai descendo até o chão Em nome de Pai Lercade Não é papel que eu mereço E quando a gente tá na cama Ele liga para as que adivinha Quando a gente mais avou E na hora você tava chupadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você embora Eu vou deixar você embora Mas a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem o forró Eu vou deixar você embora Eu vou deixar você embora Mas a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem o forró Eu vou deixar você embora Eu vou deixar você embora Mas a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem o forró O meu parceiro Gilvão E o do Midoso Seu Pizarra Já que dá potência no forró Eu tava na balada com o meu parceiro Gilvão Passou uma balinha e ela fez pra mim O povo me perguntou e aí que tem coragem Eu olhei pra ele e me conduz assim Eu tava na balada com o meu parceiro Gilvão Passou uma balinha e ela fez pra mim Agora meu parceiro Raimundo O Raimundo acaba de chegar Mamãe que é mamãe Meu nome foi no espreito Imagina uma balinha O senhor e o senhor Mamãe que é mamãe Meu nome foi no espreito Imagina uma balinha O senhor e o senhor Fisque o peitão 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 Ai meu Deus que o peitão Fisque 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 o peitão Eu tava na balada quando o parceiro Passou a novinha e ela buscou pra mim Então me perguntou e aí não tem coragem Eu olhei pra ele e respondia assim Eu tava na balada quando o parceiro Passou a novinha e ela buscou pra mim Então me perguntou e aí não tem coragem Eu olhei pra ele e respondia assim Mamãe que é papai, eu vou ver pra eles perdo E vai ser uma novinha, você nesse jeito Mamãe que é papai, eu vou ver pra eles perdo E vai ser uma novinha, você nesse jeito Fiz que peitão, fiz que peitão Fiz que bolão, fiz que bolheirão Fiz que peitão, fiz que perdão Fiz que bolão, vai verus que me irão Fiz que peitão, fiz que vou não Fiz que perão, eles se calabiljam Fiz que peitão, fiz que botão Fiz que peitão Sucesso DJ que viva gravando tudo Em nome de Kardec Autosserviços Meu parceiro Romado Dizel Eu vou tocar, eu vou Dá-me cedo as armas, eu me vou dar Eu vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu forró Pra você dançar, eu só levanto agora Meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar E quando eu toco, esse é meu forró Todo mundo é dança e eu vou arranjar o nó Vem pra cá, eu fico aí parado A dança, eu vi o dia do meu chão Se eu ligar, tá com o chão, é espacadão Mas fica na memória e não vai sair Nas ângulos, o ignário, tá raro, tem pra receber a voz Quem quiser dançar, vem o chão, é espacadão Eu vou tocar, meu forró Na você dançar, eu só levanto agora Eu vou tocar Meu nome de Spike Produções, o garotinho prodígio Eu vou tocar, meu forró Na você dançar, eu só levanto agora Eu vou tocar E quando eu toco, esse é meu forró Todo mundo é dança e eu vou arranjar o nó Vem pra cá, eu fico aí parado Vem dançar, eu vi o dia do meu chão Se eu ligar, é o chão, é espacadão Mas fica na memória e não vai sair Nas ângulos, o ignário, tá raro, tem prazer Só pra voz Quem quiser dançar, vem o chão, é espacadão Eu vou tocar, meu forró Na você dançada, eu só levanto agora Eu vou tocar Dança, dança, dança e sem barulho Eu vou tocar, meu forró Na você dançada, eu só levanto agora Eu vou tocar Dança, dança e sem barulho Bora, meu parceiro, Gilson Lider Gilson Lider, Amaral Bora, João Lira Amazônia Pensa, eu bebo, eu beijo Se for preciso até me deixo com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa E fazer a boca vai roder Bom dia delicinha, volta pra vida minha Bom dia delicinha, volta pra vida minha Daquela vestidinha, só você que tinha Daquela vestidinha, só você que tinha Bom dia delicinha, volta pra vida minha Bom dia delicinha, volta pra vida minha Daquela vestidinha, só você que tinha Daquela vestidinha, só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até me deixo com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa E fazer a boca vai roder Bom dia delicinha, volta pra vida minha Bom dia delicinha, volta pra vida minha Daquela vestidinha, só você que tinha Bom dia delicinha, volta pra vida minha Bom dia delicinha, volta pra vida minha Bom dia delicinha, volta pra vida minha Daquela vestidinha, só você que tinha Daquela vestidinha, só você que tinha Sucesso, potência Eita, Josué, sucesso, menino Pra você se apaixonar, tem potência Bora, bata a traga, menino Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço Que importância não forrar Investe em mim A força tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim A força tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Abraçando aqui os meninos que fazem a nossa segurança Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço Eu só te peço Tenta mais uma vez Ela tá só de ouro Vem Investe em mim A força tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim A força tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração Pedro não ama mais ninguém Mas a mulher se recebe do meu bem Bora pescador Sucesso, portência Investe em mim A força tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim A força tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Pra você curtir Tem ela incontrúndível, portência DJ Blica pra você curtir